Desde a década de 60, o Serviço de Hematologia e Câncer Infantil do Hospital Universitário de Santa Maria é referência no Estado. Tudo começou quando o curso de Desenho Industrial e a Proretoria de Extensão da UFSM tiveram a iniciativa de criar histórias em quadrinhos para orientar as crianças com leucemia sobre a doença. A partir dessa experiência, nasceu a Turma do WIC nas dependências do CT CRIAC, o Centro de Tratamento da Criança e do Adolescente com Câncer. Criado pela Proretoria de Extensão, o programa foi crescendo e desenvolvendo mais atividades e serviços de apoio. Em 2007, foi inaugurado este Centro de Convivência. São atendidas por ano em torno de mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos que estão em tratamento do câncer. Através de pesquisas e do investimento que a UFSM faz, hoje se consegue a cura de praticamente 80% dos casos. A Turma do WIC consegue arrecadar, com a ajuda da comunidade, cerca de R$ 30 mil anuais, valor muito pequeno para manter as suas atividades. Infelizmente, o número de pessoas que doam em Santa Maria é muito pequeno comparado a várias cidades do Brasil. Eu quero dizer, por exemplo, que nós no Montante recebemos quantias maiores advindas de locais que não são Santa Maria. Desde 1986, a Turma do WIC oferece apoio e assistência às crianças e adolescentes com câncer no período de tratamento. Há mais de 10 anos, a instituição conta com o auxílio de verbas do governo federal e também com doações da comunidade. A novidade é que este ano você pode deduzir a doação do seu imposto de renda. Toda pessoa física que tem imposto de renda a pagar ou a restituir e que faz sua declaração anual no formulário completo, pode destinar até 3% do seu imposto para a Turma do WIC. As doações vão diretamente para a conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Fazendo a declaração, quando está finalizando, ela vai no resumo da declaração, vai abrir uma janelinha ali, doações diretamente da declaração. Ali já vai conter o valor que ela pode doar, ela vai marcar a nível municipal e escolher a cidade de Santa Maria, que aparece já o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. É só marcar ali e botar o valor que aparece na parte inferior do quadro. Após a doação, o contribuinte deve encaminhar um recibo para a Turma do WIC. É a instituição que entra em contato com o Fundo Municipal, garantindo que a contribuição seja efetuada e destinada ao programa. A declaração do imposto de renda ocorre até o dia 30 de abril. Outra forma de contribuir é sendo um parceiro solidário. Você pode doar mensalmente qualquer valor através do Banco do Brasil, programa Turma do WIC, conta 26.000-2, agência 1484-2. Todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado para as pesquisas e para a assistência das crianças e adolescentes. A sua contribuição financeira pequena, que nada pesa e que pode ser do seu imposto de renda, e principalmente dentro dessa universidade, que tem centenas de pessoas que podem colaborar e que só depende de um gesto de boa vontade.